Fala pessoal, vamos para mais uma aula bem de vibrato Você ainda vai ter outros tipos de vibrato Que eu não falei no outro vídeo O Greg Howell usa A primeira vez que eu vi isso foi em uma videoaula bem antiga Do George Lynch Que era o seguinte É um vibrato só que é com slide Não é isso aqui Deixa eu colocar mais perto da mão Esse é o vibrato Do cara é isso aqui Você vai estar desafinando a nota E indo para ela de novo Então agora O bend com vibrato Se você estudou os outros aqui não vai ter erro Porque o que vai acontecer A nota vai estar saindo De outra nota mais baixa Vai chegar nela Você vai chegar na nota Pode ser meio tom Tem que tomar cuidado com o bend de meio tom Fácil de passar Então Você vai chegar na nota aqui Daí você vai fazer essa variação Vai desafinar ela e voltar e desafinar e voltar Mas você não precisa voltar Da onde você saiu da nota Você pode fazer essa variação Mais curta O importante é que Sempre a volta Fique na nota Senão vai soar desafinado Ou 15 Minha letra é ridículo O full ali que está escrito Parece um C Mas é dois L F U L L É o bend cheio É o bend de um tom Nos materiais que você vai pegar Vai estar Quando for em inglês Vai estar assim Tá E aqui Então na verdade Esse bend de um tom Que você vai dar Com vibrato Na verdade É como se fosse um bend Um release Um bend Um release Nessa volta do bend O release Ou o bend reverso Tem gente que chama Pode ser mais rápido Ou mais lento Importante que chegue na nota Porque se você fizer ele Dei a nota E volta errado Soa desafinado Ou o passo da nota Você tem que manter Essa nota sempre Se fosse de meio tom Tá Um bom exercício Que tem Que eu acho legal Assim É os bending uníssono Tá Eu vou anotei aqui Da primeira E da segunda Corda E da terceira Para a segunda Corda Tá Fez isso Conseguiu afinar Porque vai dar Para sentir Se estiver desafinando Como se estivesse afinando A guitarra Não tá afinando Vai sentir O som vai ficar Até mais Parece que mais forte Porque vai ter duas Notas soando junto Isso aqui Afinou Afinei Mesma Mesma ideia Eu faço a variação Aqui Tenta não mexer Debaixo Não subir Junto Senão Daí não afina Nunca Na segunda E na terceira Corda Fica assim O intervalo É mais perto A nota Lá Para si O si Está aqui embaixo Pela afinação As outras cordas São em um intervalo Diferente Da terceira Para a segunda Então fica assim Está mais fácil Ainda Está vendo Assinou Faz a variação Então é isso aí pessoal Sugestões Deixem Embaixo Do vídeo Se gostou Curta Se inscreva Compartilhe Abraço Até a próxima